Música Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura nesta segunda-feira com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite. E no programa de hoje nós conversamos sobre o espetáculo Pai de Deus que está na programação do Festival Palco Giratório Sesc. Também falamos sobre a segunda temporada do projeto Vozes Negras Importam. Já a música fica por conta do Egisto Dal Santo, que está lançando o disco em homenagem a Bebeto Garcia nesta quinta-feira lá no Bar Ocidente. E começamos o programa de hoje conversando com o Germano Rusch. Ele é ator e diretor do espetáculo Pai de Deus do Grupo Tol, que está na programação da 17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc. O título da obra vem do apelido dado a um torturador, mas também remete a sonoramente a Paddê, uma vez que dois atores ocupam o espaço num instigante jogo de interpretações que se opõem e se complementam. Germano, seja bem-vindo ao Estação Cultura, mesmo à distância. Vamos falar um pouco sobre esse espetáculo que volta a Porto Alegre, né? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Obrigado, Domício. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de nós aqui do Núcleo de Teatro do Grupo Tol, de Pelotas. Estar falando um pouquinho de Pai de Deus, um pouquinho sobre o palco giratório e essa trajetória que a gente está fazendo aí. Domício, a gente está voltando a Porto Alegre, depois já de três temporadas maravilhosas que fizemos aí na capital. Duas no Teatro de Arena, um histórico Teatro de Arena, e outra também aí na Casa de Cultura, Mário Quintana. E estamos indo aí amanhã, dia 16, a partir das 19 horas, na Sala Álvaro Moreira, aí participando deste festival de grande importância, para o cenário não só cultural, mas eu acho que o cenário todo, né, que a nossa cultura precisa aí do Estado. Bom, e o tema de Pai de Deus, que tu falaste que já estiveram no Arena, e o Arena é um importante espaço onde vocês mostraram justamente pelo contexto da história desse espetáculo, né? Exatamente, Luiz. Pai de Deus, então, ele vai contar a história de dois, três personagens, na realidade, de um velho, que é interpretado por João Schmidt, magnificamente bem, e meus personagens, que são dois personagens, um jovem, que vem em dois momentos diferentes. Nós sabemos ao certo o nome desses personagens ou em que contexto eles vivem, mas nós sabemos que eles passam pelas dores, pelos períodos que a ditadura se impôs aí, e a gente traz ao público diversos sentimentos, como culpa, remorso, ressentimentos e tudo mais, e tivemos a grata oportunidade de participar da programação aí do Teatro de Arena, que tem todo um contexto histórico da sua criação dentro do período da ditadura militar, né? Então, acho que nada mais recompensador, eu digo para mim, né, que tenho pouco tempo de teatro, posso dizer, sim, de ter tido a oportunidade de pisar no Teatro de Arena pela toda sua história, e Pai de Deus também, por toda a história que conta aí, né? É um texto de Walter Sobreiro Júnior, um diretor extremamente importante para o cenário cultural aqui do Estado, que marca aí seus 60 anos de história dentro do teatro, não é pouco, né? E em suas duas primeiras montagens, Pai de Deus está indo pela sua terceira montagem, Walter escreveu em 2012, apresentou em dois momentos diferentes, um em Pelotas e outro aí em Porto Alegre, justamente também no Teatro de Arena. Outra coisa que é interessante falar, destacar desse espetáculo, é o quanto ele pensa, né, desse contexto da ditadura, mas trazendo ele para esse período, né? O quanto esse período afeta o que a gente vive hoje. Exatamente, Domício. E na realidade, a gente não vai falar inteiramente da ditadura. A ditadura tem como pano de fundo, que é o mais interessante. Pai de Deus, ele vai contar a história desse velho, que foi torturador nesse período, então como as marcas da ditadura, pós o seu período, reflete na sociedade, né? E como essas pessoas que viveram, vivenciaram, tanto pelo lado, posso se dizer positivo, ou que não existe positivo nenhum, né, mas pelo lado de quem sofreu sobre a ditadura, mas ao lado também de quem fez o mal, né? Ao meu ver, né, como diretor também do espetáculo, dirijo junto com o Junchimite. Mas esse torturador, como ele vive após esse período, né? Ninguém, acredito eu, vive de uma maneira tranquila ou como o reflexo desse período traz para esse velho, né, e para esse jovem que vai aparecer aí durante o espetáculo. Excelente, um momento para a gente refletir sobre o quanto isso continua nos afetando e como a gente pode mudar essas relações, né, na nossa vida, no cotidiano. Pai de Deus, nessa terça-feira, amanhã, mas precisamente a partir das 19 horas, na Sala Álvaro Moreira, aqui no Centro Municipal de Cultura, né, Érico Veríssimo, 307, e também mais informações pelo www.sesc-rs.com.br. Germano, obrigado pela tua presença aí e um bom espetáculo para ti aí e uma boa vinda aqui a Porto Alegre, certo? Um abraço e até a próxima. Agradeço de mais oportunidade, Domício, espero todos vocês aí, quem puder conhecer um pouquinho de Pai de Deus e também um pouco do núcleo de teatro no Grupo Toque de Pelotas. Certo, um grande abraço. Abraço. E na próxima quinta-feira, o músico e compositor e também produtor Egisto Dal Santo se apresenta no projeto Ocidente Acústico para lançar um LP e para a gravação de um disco ao vivo. Daqui a pouco o Egisto nos conta mais detalhes sobre esse evento. Agora a gente ouve música com ele. A CIDADE NO BRASIL Só pra lembrar Você Felicidade Existe Eu posso até Falar, pedir Não fique triste Já sei que a vida É boa Balanço não Me zoa Quando você Embala tudo Que você fala No meu ouvido A toa Vigilando o que não quer Criando Fantasia Jogando água Fria Assim, assim Reclama Que mais eu posso fazer Parece que Só me engana E já não sente prazer Vamos subir No telhado Ver a cidade Luz É um jardim Escuro O velho Pio Despreza o meu Tigo pé E desperdiça o meu mel Consegue o mesmo endereço Fica logo ali Paris Hotel O velho Há bem Fica logo ali O velho Que mais eu posso fazer Sabe logo ali A toa Pio E a desprez Fica logo ali O velho Pio Ainda assim reclama O que mais eu posso fazer Parece que só lhe engana E já não sente prazer Vamos subir no telhado Ver a cidade Luz é um jardim escuro Um velho blues Despreza o meu tipo bel E desperdiça o meu mal Conserva o mesmo endereço Fica logo ali Paris Hotel E desperdiça o meu mal Conserva o mesmo endereço Fica logo ali Paris Hotel Muito bem, no segundo bloco tem mais música com Egisto Dal Santo E nós também conversamos sobre o show de quinta-feira no Bar Ocidente Seguimos conversando com Tiago Trindade e o Paulo Dionísio sobre o projeto Vozes Negras Importam A iniciativa que nasceu em 2022 tem o objetivo de valorizar as trajetórias pessoal e profissional de artistas negros gaúchos Nesta segunda temporada o projeto conta a história e a trajetória de oito cantores e cantoras negras do Rio Grande do Sul Através de uma websérie dividida em oito capítulos e posteriormente compilada em um filme Tiago, Paulo e Dionísio sejam bem vindos aqui ao Estação Cultura Vamos falar um pouco sobre esse projeto bem importante aqui para o Estado e para a cultura desse Estado Dionísio, tu que é um dos idealizadores dessa história toda Fala para a gente como é que está essa segunda temporada E vamos puxar um pouquinho como é que nasceu essa ideia de fazer esse projeto Opa, quero antes de qualquer coisa agradecer a oportunidade de estar aqui na TVE mais uma vez E falar a respeito desse projeto que a gente acredita ser um projeto importante e necessário Não só para nós negros e negras, mas para a cultura do nosso Estado Pelo fato de ser um projeto que trabalha a arte do presente, o aqui e o agora Todas as pessoas que estão ali estão todas vivas, ninguém está fazendo uma homenagem póstuma É coisas que estão... a arte que está acontecendo agora, a cultura que está acontecendo agora E a idealização desse projeto veio da cabeça dele e da minha, juntas pensando Sobre o que a gente poderia fazer em função da nossa cultura aqui Porque a gente começou pensando em cima do meu trabalho E aí a gente resolveu estender isso para outros nomes A gente tinha a ideia de fazer um documentário sobre mim, sobre o meu trabalho E acabamos estendendo isso para um número maior de pessoas, porque ia ficar muito restrito E aí, pô, deu muito certo, muito certo Foi bem interessante fazer isso Tiago, a ideia é justamente de estender... A gente tem o Paulo Dionísio como uma grande voz, um grande intérprete, uma grande pessoa Dentro do movimento da música popular, da música e da cultura aqui do Rio Grande do Sul Mas a gente tem uma pluralidade muito grande de artistas e de vozes negras A ideia de estender foi justamente nisso Como são múltiplas essas possibilidades, é isso? O professor é uma grande referência aqui musical para nós Eu acompanho o trabalho dele através da Produto Nacional já há muito tempo Então, há uns três anos a gente fez um projeto piloto Eu estava com interesse de desvendar a história do professor Que não tinha, a gente foi pesquisar no YouTube e não tinha E a gente fez esse piloto e o Paulo falou assim Puxa vida, tem muitos artistas negros que não têm esse conteúdo, com essa qualidade Que eu já tenho acesso há bastante tempo, trabalhando com foto e cinema há quase 20 anos Aí eu falei, pá, Paulo, então seria muito importante daqui a pouco a gente dar luz para essas vozes Botar câmeras de qualidade com bom áudio e fazer um registro histórico aqui para a cultura do Sul Agora, na segunda temporada, até o Cachuola fala assim Bá, o Sul aqui é um bagulho muito louco Porque a gente está longe do centro do país Então, artisticamente, independente da cor, já é difícil para o artista se manter no Sul E tem mais as questões raciais Então, esse projeto, ele vem para quebrar paradigmas e dar luz aqui para as vozes negras do Sul De uma forma leve e harmoniosa, com muita música também Então, a gente está vendo algumas imagens ali A gente já tem esses episódios lançados de como websérie E, posteriormente, ou já está pronto, a gente tem um documentário Isso, né? Quando você falasse como o projeto acontece Como ele está sendo desenvolvido agora, né? Esse projeto em audiovisual Ele é, inicialmente, ele é dividido, né? Nesse caso, em oito episódios Aí, no final disso, é compilado esses oito episódios, né? Pega-se partes de um, de outro E monta, assim, um filme que vai ser lançado amanhã O importante é que, no filme final, essas oito vozes, elas se completam, né? Criando uma história, criando uma narrativa Que faz todo um sentido, assim Ele é um média-metragem, né? De 22 minutos Então, o filme final é a hora que os oito Realmente fazem valer as vozes negras, assim, né? Se encontram a partir dessa narrativa Onde as pessoas encontram? Onde as pessoas podem assistir? E como é que as pessoas fazem para conferir esse material todo? É muito importante ali o Instagram, né? A gente está divulgando tudo o que está acontecendo É Vozes Negras Importam E o site também, que a gente centra todos os episódios ali Vozesnegrasimportam.com.br Bom, e amanhã tem um lançamento O lançamento vai ser feito de que forma? O lançamento é fechado? Como é que ele vai ser? Como é que funciona esse lançamento? O lançamento, a gente está divulgando aqui O lançamento é aberto, sim Mas como é que funciona o lançamento? E quem vai estar lá? Como é que vai funcionar esse evento de lançamento aí? Bom, vou falar aqui que eu sou a parte da publicidade aqui O professor é meu consultor aqui Sobre várias questões que eu tive que aprender, né? E me desconstruir também como branco E aprender muito da cultura Então o professor sempre me orientou da melhor maneira nesse aspecto Bom, o projeto tem o financiamento da Secretaria Estadual de Cultura Do Estado do Rio Grande do Sul, a SEDAC Ele tem o patrocínio da SUGAS, da Condos Vale A gente tem o apoiador do Marley 15 Espaço Marim Que inclusive vai ser amanhã o lançamento, só para convidados E o Baden Café, que está com nós desde o início também E amanhã, às 21 horas, vai lançar no YouTube também Vozesnegrasimportam.com.br A segunda temporada Excelente! Então a partir de amanhã o pessoal já pode conferir ali no IT também no YouTube E também para ter mais informações no Instagram Que o pessoal está vendo aí Arroba Vozesnegrasimportam Então, essas oito personalidades da música e da cultura negra Gaúcha Loma, Anina Fola, Andréia Cavaleiro A Negra Jaque, a Dessa Ferreira O Gelson Oliveira, Dona Conceição e o Cachola O pessoal encontra por lá essas histórias Em formato websérie e também nesse média metragem Paulo Dionísio e Thiago Trindade Queria agradecer muito a presença de vocês aí Parabenizá-los pelo trabalho Aguardo mais notícias de vocês aí Parabéns, sigam com esse projeto maravilhoso aí, certo? Valeu, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui E poder curtir o Egisto aqui, né? Para mim é um prazerzão encontrar grande amigo De longa data, de estrada de música Valeu Egisto Obrigado aí, tudo de bom Saúde, felicidade a todos e todas Quero agradecer ao Domício aqui Toda a equipe da TVE também Que sempre há um espaço importante para a cultura aqui do Sul Então é muito importante ter canais como esse Com pessoas trabalhando aqui Para fomentar a nossa cultura Ainda mais de um tema tão importante Que é essa questão racial aí Que é uma luta de todos Seguiremos falando sobre isso Não só aqui na TVE como na FM Cultura Fundação Piratini está aí para isso Mesmo que talvez ela seja mais etérea Mas ela ainda existe para quem trabalha aqui A gente faz aí um pequeno intervalo agora E volta rapidinho com a música do Egisto Dao Santo É um instante só E a gente já está de volta Escuro O velho O que eu Expresso Tá certo Você chega Expangendo graça Cheia de malícia Sorrindo pra mim Quer ser toda minha Lua no jardim Em qualquer lugar Coisa pega fogo Queimando o dia inteiro Sem sair de casa Eu curto a noite toda Debaixo da lua E não importa se faz frio ou calor Se eu tenho o teu amor E não importa se faz frio ou calor Se eu tenho o seu amor Eu pago o seu preço Não tenho controle Não tenho endereço Nem telefone Se estou meio perdido É que acordei agora Estava viajando Em muitos lugares Mas sete mares Perto do infinito Me mostra o seu caminho Tudo por você E não importa se faz frio ou calor Se eu tenho o seu amor E pouco importa se faz frio ou calor Se eu tenho o teu amor Um, 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 um Eu fico muito louco, se eu estou ligado Na sua história toda, sem tantos detalhes Não dá pra poupar nada, nem pra acreditar Não dá pra acreditar, nem pra jogar fora É tudo tão exato, eu aqui com você O que mais posso querer, faz muito prazer E não importa se faz frio ou calor Se eu tenho teu amor E não importa se faz frio ou calor Se eu tenho teu amor E não importa se faz frio ou calor Muito bem, a atração musical da Estação Cultura de hoje É o músico, compositor, produtor Egisto Dalsanto Que faz show de lançamento do seu LP de vinil Paris Hotel no Bar Ocidente na próxima quinta-feira Egisto e Lucas Cotec, sejam bem-vindos aqui A Estação Cultura, mostro aqui o vinil E mais do que isso, esse show tem várias histórias Começar com a história desse vinil, Egisto Tudo bem, cara? Conta pra nós um pouco dessa história Que é longa essa história, vou tentar resumir aí A história do Paris Hotel é Bom, foram 11 anos que eu toquei com o Bebeco A gente teve uma amizade muito intensa Posso dizer que é o único amigo meu Que eu nunca briguei na vida Com o Cotec ainda não briguei Com o Bebeco foram 11 anos A gente nunca teve uma discussão A gente sempre um convencia o outro Que tava com a razão E a gente ficava do lado do outro Era mais ou menos isso E o Paris Hotel foi uma música que ele fez Numa fase que ele tava super feliz com a namorada dele E ele me aparece com um blues desgraçado desse Deu o olho pra ele Pô, mas, né? De onde é que veio isso aí? O blues não é a realidade do que tu tá vivendo Eu disse, não, mas é a tua realidade Aquele dia que foi lá em casa Me contou todas aquelas coisas que tu tava sofrendo Eu escrevi três músicas Uma delas é essa aí Aí, então, o Paris Hotel ficou meio com Eu sou personagem da música, né? E tudo isso nasceu de eu levar o Bebeco de volta Pra tocar em Rio Grande, cidade natal dele Onde está o Paris Hotel? Onde está o Paris Hotel E aí, numa primeira vez que eu toquei lá Naquela saidinha providencial Que é necessário sair do bar Eu encontrei na rua o Paris Hotel Me apaixonei E comecei a... Todas as vezes que eu ia a Rio Grande Eu ia ao Paris Hotel Eu entrava e pesquisava Existem até pesquisadores de fenômenos paranormais Que aparecem lá Porque o hotel é muito antigo, né? Faltam cinco anos pra ele ter Duzentos anos de existência Já passou uma quantidade muito grande de gente por lá Com certeza Vou abrir ele aqui Um LPzão aqui Tipo, o formato aqui Tipo, o clássico de álbum duplo Assim, com capa dupla E me diz o seguinte Então, esse é um disco Que tem uma homenagem ao Bebeco Garcia Pensado nele Mas não é um disco que traz Músicas dele, sucessos dele Mas músicas a partir da convivência com ele E músicas em parceria com ele Isso, Egisto? É, é por aí Normalmente as pessoas fazem um tributo Com as músicas mais famosas Mais conhecidas Eu acho que essas músicas todas Já estão bem conhecidas como Bebeco Já tem umas versões bem definitivas Difícil de chegar lá nelas Então, o trabalho foi em cima da carreira solo dele Pós Garotos da Rua Que é a fase que eu trabalhei muito com ele Tem duas composições que a gente fez junto Pouco Importa e Paris Hotel E Sorte no Amor Então, é uma espécie de homenagem ao Bebeco Um tributo ao Bebeco Mas também é um disco solo Porque ele tem arranjos diferentes Eu não toquei nenhuma música Como eu tocava com o Bebeco Eu dei outra cara para elas Como se eu tivesse pegado elas do zero Vamos fazer um arranjo para elas Algumas que eu fazia diferente Do que ele faz no disco Eu mantive aqueles diferentes que eu fazia Linhas de baixo Mas eu também Eu sempre tive uma ideia De acrescentar coisas no Bebeco Que o Bebeco gostava muito Do formato Power Trio E eu estava estudando teclado para acrescentar E agora que eu não tenho Bebeco Eu acrescentei Botei uns Hammonds Botei Moog Botei piano Então, de certa forma Eu tirei um pouco daquele formato Power Trio Mas, tenho certeza Pode ouvir no meu canal Lá em Justa ao Santo Música No YouTube Vamos ver que o disco está bem pesado Algumas músicas são bem mais pesadas Do que a original E algumas são mais suaves Também Com a Mariette A gente deixou mais Aproveitando a deixa do filme Deixou uma música mais negra Mais black Eu fiz um arranjo Puxando para o lado dela Eu sempre tento empurrar A Mariette para o lado do Timaya Eu digo Olha a Mariette Vamos para cá Que aqui tem identificação De nós dois Era falando em parcerias E convidados O show também tem convidados E o show É um show Especial também Além de apresentar Músicas do disco Também prepara Outros materiais Ou seja O show também É um show bem especial Fala um pouquinho do show Por sorte O meu sócio Na gravadora Enki Records Por nada e pra nada Ele é realmente Um maníaco de música E ele não perde uma oportunidade Então foi pilha dele Vamos gravar ao vivo Não vamos perder essa chance Quando é que vai tocar de novo No ocidente Então daí o show Tomou uma outra cara Assim Ele já é uma coisa misturada Agora Vai ter as músicas do disco Que é um vinil São poucas músicas São dez músicas E vai ter músicas clássicas Da minha carreira Aqueles sucessos desconhecidos Vacilo Minha Guitarra Aquela música Canções que o pessoal conhece Foram gravadas pelo TNT Pelo Bebeco Pelo Júpiter Pelo Júlio Reni As músicas mais conhecidas Chales Massas Músicas mais conhecidas E eu juntei para esse show Como eu estou em uma fase De transição de banda E meio que começando Tudo de novo Porque tem a lenda Que aos 58 Tem que começar tudo de novo Então estou começando Tudo de novo Estou com umas formações novas Algum pessoal Que já tocava comigo Há muito tempo Outros novos Vão ter bastante músicos Como o Lucas Cotec O Alex Lapin O Gabriel Guedes O Cristiano Bertolucci O Otávio Moura O PV Que é um guitarrista catarinense Bernardo Zubarana Gaita Fafá do Partem no baixo E eu também vou tocar baixo Vou tocar guitarra Vou me apresentar Com umas 3 ou 4 bandas No final das contas Quando misturar Todo mundo Vai ter umas 5 ou 6 bandas Diferentes No palco Então grande evento aí Lançamento do LP Do Discão Paris Hotel Quinta-feira Ocidente Acústico 21 horas No Bar Ocidente E grande banda aí Gravando Grandes bandas Junto com o Egito do Tal Santo Gravando um também Um registro ao vivo E com um pouco mais Da música do Egito do Tal Santo A gente encerra O Estação Cultura Desta segunda-feira Junto com o Lucas Cotec E a gente volta amanhã Com mais um Estação Inédito Aqui a partir das 6 horas da tarde Egito e Lucas com vocês Valeu Obrigado Tamo junto É sempre um prazer Estar aqui na TVE Precisamos da TVE Eu sei que ela não presta Mas como dizer isso Pro meu coração Eu fico no meu canto Tentando dar um jeito Achar uma solução Eu entro no meu carro Acendo um cigarro E acelero então E quando eu ligo o rádio Ele tá tocando A nossa canção E aquela música passada Começa a tocar de novo O coração E aquela música passada Começa a tocar de novo O coração O coração O coração O coração Pernando